Muitos demores nascem do cansaço e da solidão Descompasso, desperdício, perderam são agora da virtude que perdemos E há tempo tive um sonho, não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata Hoje o dia é tão bonito Opa! Opa! Já estamos acostumados Amado Que sentes Teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira Amado Amado Só acaso estende os braços Amado 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 Amado